Já está perto o dia glorioso, Cristo Jesus breve vem nos buscar. A noiva prepara-se para o esposo, que belo encontro com Jesus será. Jesus já vem, Jesus já vem, limpa as tuas vestes, meu irmão. Iremos pra Santa Jerusalém, Jesus nós livra da tribulação. Irmão, vamos louvar ao Senhor, que padeceu por nós lá na cruz. Vamos despertar com seu amor, para subimos ao céu com Jesus. Jesus já vem, Jesus já vem, limpa as tuas vestes, meu irmão. Iremos pra Santa Jerusalém, Jesus nos livra da tribulação. Deus do caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Só ganhará a coroa da vida, quem perseverar fiel até o fim. Jesus já vem, Jesus já vem, limpa as tuas vestes, meu irmão. Iremos pra Santa Jerusalém, Jesus nos livra da tribulação. Deus do caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você for mais, Jesus já vem, limpa as tuas vestes. Para Santa Jerusalém, Jesus nos livra da tribulação. Obrigado.